MORDOMIA Olá, nós estamos de volta falando sobre valores, valores na nossa vida diária, na vida com Deus. E hoje nós estamos falando a respeito de mordomia. E mordomia significa serviço, é aquele que serve. O mordomo é aquele que, através do seu trabalho, serve outras pessoas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre mordomia através dos nossos bens. E eu gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 22, que fala a respeito de um jovem rico que procura Jesus para tirar algumas dúvidas. E ele diz o seguinte, E ele perguntou, E ele perguntou, E Jesus disse, Uma das coisas que é muito importante a gente falar a respeito de dinheiro, de bens materiais, de riquezas, é que eles exercem uma influência extremamente poderosa sobre nós, seres humanos. Muitas pessoas, elas vivem as suas vidas subjugadas pela riqueza, pelo dinheiro, pela cobiça de terem mais, de acumularem cada vez mais. E essas pessoas são obcecadas pela ideia de ganhar mais dinheiro. Elas acordam de manhã e o objetivo delas é enriquecer cada vez mais. E esse rapaz, esse jovem que vai falar com Jesus, ele era, de acordo com o texto, um rapaz, um homem rico. E ele provavelmente tinha acumulado muitos bens, porque Jesus vai exatamente no ponto que mais aquele homem tinha a sua fraqueza, que era os seus bens. E Jesus fala pra ele, olha, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois segue-me. Eu vejo a vida desse jovem, desse rico, como aquele personagem bem conhecido da Disney, o Tio Patinhas, que ele tinha um cofre muito grande, do tamanho de um prédio, e ali dentro ele acumulava todo o seu tesouro, as suas riquezas, as suas moedas, e o maior prazer que ele tinha era mergulhar no meio das suas moedas e ficava ali nadando no meio do seu dinheiro, e aquela era a forma como ele se sentia feliz. E ninguém poderia tocar ou pegar uma de suas moedas, porque aquilo era o grande tesouro dele. Mas o ponto principal a respeito daquela riqueza toda é de que adianta todo aquele dinheiro, toda aquela riqueza acumulada, sendo que ela não é usada pra poder abençoar a vida de alguma pessoa ou de outras pessoas. O problema do acúmulo do dinheiro é que ele não foi feito pra ser acumulado. Ou seja, os bens, o dinheiro, as riquezas, eles foram criados ou proporcionados por Deus pra que eles possam servir ao ser humano, e não o ser humano servir as riquezas. Ou seja, todos que vivem obcecados pela cobiça, pela ganância, o desejo de acumular e de obter cada vez mais, eles estão contrariando um princípio de vida exposto através da palavra de Deus, de que as riquezas, os bens, é que devem ser servos do homem, e não o homem ser o servo do dinheiro. Então, quando Jesus desafia aquele jovem a vender tudo que ele possuía e distribuir aos pobres, Jesus está oferecendo pra aquele moço uma oportunidade de cura. Jesus identifica aquela enfermidade espiritual, e ele oferece, então, cura através daquela palavra. Porém, o texto fala que o jovem foi embora triste, porque ele era muito rico, e ele não estava disposto a fazer aquela distribuição de bens e de riquezas. O que Jesus está propondo, não apenas pra aquele jovem, mas pra mim e pra você, é a mordomia dos bens. Ou seja, colocar os nossos recursos, colocar tudo aquilo que chega às nossas mãos, do ponto de vista econômico e financeiro, a serviço do reino de Deus, a serviço da causa. E não apenas do reino de Deus, mas a serviço das pessoas, necessitados. Ou seja, Deus coloca na nossa vida pessoas com diversos tipos de necessidades. E o desafio que nós temos é de olhar para as necessidades das pessoas, e através dos recursos que ele tem colocado nas nossas mãos, nós suprirmos as necessidades. E talvez você vá perguntar, mas eu não sou uma pessoa que tem muitas posses, muitos bens, eu não tenho muito dinheiro, o fato é que Jesus também não tinha muito dinheiro. Os discípulos de Jesus não tinham recursos. E eles andaram pela região da Judéia e ajudaram e abençoaram a vida de muitas pessoas. O que havia nas mãos deles, o que chegava até eles, era usado para abençoar vidas. A palavra de Deus, ela tem um exemplo clássico da multiplicação dos pães e dos peixes. Por uma pequena quantidade de pães e peixes, uma grande multidão foi alimentada e foi saciada. Porque eles estavam partindo do princípio de que os bens, eles são dados por Deus para serem compartilhados, e não para serem acumulados. A mordomia dos bens, ela nos fala a respeito disso. O que chega nas nossas mãos é para ser compartilhado, é para ser dividido, é para ser doado. E jamais para que isso se torne uma fonte de riqueza pessoal. O mundo que está ao nosso redor, a nossa sociedade, os princípios da nossa sociedade, eles pregam exatamente o contrário. Se a gente ligar a televisão, abrir uma revista, o jornal, todas as propagandas e tudo que está sendo dito nos leva a um desejo desenfreado de consumir. Cada vez mais a gente quer consumir. E se a gente tem um equipamento novo, seja um computador, uma câmera, um celular, A gente não se contenta em ter aquele que foi lançado há um mês, há dois meses atrás. A gente quer o mais novo. A gente quer gastar e consumir cada vez mais. E nós somos convencidos e ensinados a isso através de toda a mídia, através das propagandas. E a palavra de Deus, ela caminha na direção contrária. Ela mostra que nós precisamos acumular bens e tesouros no céu. Jesus ensina que nós precisamos acumular os nossos tesouros no céu porque lá não existe ferrugem, não existe traça. Lá os nossos tesouros, eles não serão consumidos, mas nós seremos ricos para com Deus. Que não adianta nada uma pessoa se enriquecer e perder a sua alma. É a história desse jovem rico. Ele acumulou tesouros, riquezas, ficou preocupado em ter o maior conforto, a maior tranquilidade financeira possível. E ele, embora conhecesse os mandamentos, e a palavra fala que ele até praticava os mandamentos, mas ele ainda era um escravo da riqueza e dos bens. Pode ser que você seja um cristão, um discípulo de Jesus há muito tempo, há muitos anos, e você ainda tenha que aprender a se desapegar das riquezas, dos bens e do dinheiro. E eu quero te desafiar hoje a pensar a respeito de como é a sua relação, o seu relacionamento com o dinheiro. Se você tem sido um escravo, se você tem sido alguém que vive em prol de ganhar mais para poder comprar mais coisas, acumular coisas e trocar os seus bens materiais por aqueles que são mais novos, ou se você tem vivido uma vida de compartilhar, de distribuir, de dividir aquilo que chega às suas mãos. É esse o desafio que eu quero deixar para você hoje, de compartilhar os bens e ser um mordomo de Deus para poder abençoar a vida de outras pessoas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você.